Internet and Slangs Abbreviations Internet and Slangs Abbreviations Slangs, moçada, são gírias Ah, você gosta de gírias, né? São gírias E abbreviations, olha como é parecida, né? Abbreviações Lembre-se que tem dois B, tá? Diferente, abbreviations Muito bem, e aí você já deve ter visto esse... OMG! OMG, o que significa OMG? Oh my God! Ok? Oh meu Deus, oh my God! Legal? OMG, oh my God! E a gente tem a próxima que é LOL Você escreve bastante, LOL LOL, LOL Não é LOL das bonequinhas não, hein? LOL Também não é LOL de League of Legends Que é um game, ninguém não sabe LOL significa laughing out loud Rindo muito alto Que é como se fosse, nossa, tô rindo muito B-T-W Significa by the way Então eu tô falando com você Oh, by the way Isso, óbvio Speaking Mas você tá escrevendo um texto Ah, então eu tô indo aí Ah, by the way Se você escrever by the way, você coloca B-T-W A pessoa já sabe By the way Quando você tá indo embora, você põe um G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-O É dois Gs, é G-T-G-O G-T-G-O Ó, tem que ir G-T-G-O Pode usar isso aí Você tem que ir Tá teclando e fala assim, ó, tem que ir, got to go, got to go. Legal? Tem que ir. C-Y-A, see ya, see ya, see ya, see ya. See you around, significa vejo você por aí. See you around, bye bye, mesma coisa que bye bye. Esse aqui você vê muito em sites de empresa, tá? Muito, 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 muito. Eu já vi até empresa brasileira colocando esse F-A-Q, que é FAQ. Frequently Asked Questions, Frequently Asked Questions. Então perguntas são muito feitas, vai estar ali no F-A-Q-F-A-Q-C-S-A. T-B-H, quando você vê escrito esse T-B-H aqui, significa to be honest. Então você tá pedindo a minha opinião, eu vou lá, eu vou escrever T-B-H, eu acho que isso é isso. Ou, aqui, eu vou falar, to be honest. E esse aqui o pessoal tá usando bastante, né, esse aqui bonitinho. B-I-B-I-B-I. Significa duas coisas. Babe pode ser baby, né? Em vez de falar... Oh, babe. Yeah, I love you so much, babe. Pode falar... I love you so much, babe. But also, mas também pode significar... Before anyone else. Antes de qualquer pessoa. Que tenha essa conotação sentimental ainda super bonitinha. Legal? Aí, que bacana, hein? Quantas slangs, quantas gírias legais você aprendeu. Quantas abbreviations bacanas você aprendeu. Muito bom essa sessão, né? Então é uma sessão diferenciada. Uma aula extra. Pra você sair um pouquinho da rotina. Muito bem. Qual que é o próximo? Vamos lá, teacher. E aí?